A obra da creche próxima ao loteamento Pé da Serra, em Guamiranga, chegou a 75% de conclusão. Segundo o engenheiro responsável pela obra, ela foi iniciada em 2015, mas estava parada por falta de recursos. O prefeito solicitou ao governo federal a liberação para assumir o compromisso e fazer o desembolso a partir do município para depois a UFNDE fazer a devolução dos recursos. Então, quando isso aconteceu, a obra estava com 35% e hoje o mandamento dela já está em 75%. A previsão, a conclusão, em 120 dias. O Centro de Educação Infantil vai ficar localizado próximo ao prolongamento da rua 16 de novembro. De acordo com o prefeito, quando finalizado, o CMEI vai auxiliar aos moradores. É uma obra que estava desde 2015, segundo o nosso engenheiro. E agora estamos finalizando uma demanda que as crianças precisam, os pais também, para deixar seu filho na creche, para poder trabalhar.